E ae muchachos, bemvenidos ao canal EclatGamer, Jossel, rugador, e muchachos estamos aqui em mais uma partida de League of Legends, e desta vez estou aí com o Mordekaiser, com esta arma gigante dele que esmaga todo mundo, então vamo-los! E ae muchachos, os integrantes do nosso time, Kwan Barbosa, de Trash, de suporte, ajuda, e Gordo Alfredo, de Tristana, de atirador, Moreschietti, de WW, em Selva, e Rolinha BR200, de Kiana, em Lumide. É, quer ajuda aí, Murietti? É, seria bom não, ele? Nossa, ok, então tá. Epa, peraí, opa, desafiante aqui é essa Riven. Caramba, não acertou. Peraí, peraí, cuidado. Tem que ir devagar contra ela, peraí. Ó, viu? Tem que ir devagar, muchachos, calma. Tem que ir devagar, muchachos, calma. Ela botou vigilante aqui no rio. Ah, usou escudo. Ah, só tá esperando aquele como, muchachos, pra me matar, peraí. Ai, caramba. Peraí. Ah, usou escudo. Ah, usou escudo. E acertou pela tora. E acertou pela tora. Ah, quase. Peraí. Morgana, primeira kill, muchachos. Um aliado foi eliminado. Iiii. Um inimigo foi eliminado. Segura, meu caralho. TROHEI. Vem, 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 vem. Vem, que te acerto, vem. Vem. Ah, tá nervoso aí, Kletcher. Calma. Calma, não fica nervoso não, ó. Varia, você consegue. Arrebenta aí, muchachos. Vai. Acaba com esse Kain. Ah, não ganho daqui. River. River. Nunca... River. Não, não, não. Me... River, vem aqui, na... Vem aqui. Vem aqui. Vai aqui. Vai aqui. Esse é o meme, hein doido Sobe, sobe! Você cai, né? Alô? Tá, o Raven morreu Alô? Alô? Oi Qualquer coisa, eu jogo ele em outra dimensão Calma, calma Surpresa, m**** Sai daí, sai daí É, levar pra Narnia, é isso aí Vai tranquilo, c*** Vai tranquilo Vem aqui, Raven Vai tranquilo, c*** Tá, vou em base aqui Pra começar a encontrar Vamos Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se salva só por esse escudo. Toma! Vai né, Kagu? Toma! Vai trofilo, puta! Vai trofilo! Vai ficar na outra dimensão, Riven! Toma! Brabo demais! Ai ai! Ai ai! Parece... Seria bem chata, muchachos. Por isso que eu tô gritando assim. Bem enfurecido. Estou matando o spray de inimigo. Ih, caramba! Calma, muchachos! Vamos acreditar, calma! Riven sumiu! Riven sumiu! Sumiu! Ela deve aparecer por aí, muchachos. Cuidado! Toma! Vem, Riven! Vem, Riven! Vem, Riven! Vem! Vem, Riven! Vem, Riven! Vem, Riven! Ai ai, Riven! Só isso! Só isso, Riven! Só isso, Riven! Só isso que tem? O aliado foi eliminado. Eu não quero os femininos. Ok. O Remy sumiu aqui. Sumiu! Morio! Ai ai. Só acertando. Já está derrubando aqui muitas latores dela. Cuidado muchachos com esse caçadinho. Ai ai. Tchau. E o primeiro? Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima. é cuidado muchachos cuidado vai rir você vai cair o cara tá 80 e vai ser difícil então a cidade não faz nada vai já acabou e vai derrubando aqui lá tori Toma Vamo-los E... Derrubou, muchachos Latoria aqui Querem ajuda aí? Neutralizado Double kill Lua Azul é bom Riven sumiu, ela deve ter desistido, eu não sei Sumiu Vamo-los Vamo-los E caramba, chegou Chegou Tô sem la ult, tô sem la ult Toma isso Toma Ihhh caramba, peguei o Pokémon Peguei o Pokémon Joga Joga Donde, muchachos? Bot está subindo, bot está subindo Joga no mid, o arroba Ok, peraí Ok, soltando o Pokémon Ihhh, chegou a... Ihhh, chegou a... Ihhh, chegou a... Ihhh, chegou a... Quase matei ele Matei ainda, muchachos Bravo demais Matei Toma isso Toma isso, Caim Toma Caramba, consegui matar ainda Com o primeiro E aí 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 Muchachos Vamo-querer que... Que Joe coloque tanque Ou continuar colocando... Colocando ainda... Dano no Mordekaiser Tanque, tanque é melhor Mas tá perdendo Mas o tanque tá em que? Residência mágica ou física? Deixa eu ver A resistência mágica aqui é o que está mais forte é o caçadinho. Ok. Toma aqui! Toma! Toma! Drague, vamo drague, vamo drague. Drague, Rinha. Vrimentação que me... Me tanca! Pega aí, Rinha. Vamo, muchachas, vamo! Toma! Boa! Vamo lá, vamo lá, o Yasuo. Cuidado, cuidado! 15 segundos pra me ult! 15 segundos! Toma! Alguém vai top lá, defendeu o caçadinho. Olha lá, caçadinho vai levar me top, peraí que vou lá. Caçadinho sumiu! Aquele! Ai ai! Caçadinho sumiu aqui, muchachos! Cuidado aí! Sumiu! Neutralizado! Ihhh! Primeira kill de Riven, muchachos! Espera que vai aí, vai aí! Boa! Ai caçadinho, ai caçadinho! Cuidado aí, oxachos! Vein tranquilo o c... Vein tranquilo, olha... Vein tranquilo, veincha o c... Vein tranquilo, vein tranquilo! Toma isso! Sai, sai 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 ai! Iaçuo tá ai! Iaçuo tá ai! Iaçuo tá ai! Sai, Cinha! Sai, 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 sai Usei a ult e a sua pra escaparem Cuidado, cuidado, olha Mira, mira, cuidado Tá, vou terminar aqui Vou terminar aqui um dano Já volto lá, peraí Sua torre foi destruída Ai, caramba, cuidado aí, cuidado aí Toma Toma Ih, caramba Sai, 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 sai Tô chegando, tô chegando Quase Tô chegando, ah Calma aí, calma, não, não, não Espera aqui, já volto, já volto Tem muita gente, tem muita gente Só sai Tá, vou começar Resistência mágica Tem mais gente Tenta pegar esse caçadinho Vamos pegar essa morgana ali Ele vai morrer, mas ele quer levar a torre Caramba, ele quer dar kill Aqui tem coragem Aqui, ó, morgana aqui Tô indo aí, tô indo aí Vai, muchachos, vai Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aí, 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 cair Espera aí que eu vou pegar ele aí Chegou a rível Chegou a rível Vamos tentar pegar, peraí Tô chegando Vem aqui Vocês dois Vem aqui! Vem aqui! Toma! Vem aqui chata! Olha lá, amenaça o Dragon 30, hein. Morre não. Ai ai. Olha lá, olha lá Yasuo, vai levar, vai levar Mide. Não, vamos fazer drag, Rian. Vem, Rian. Vem drag. Tem certeza? Vai vocês descender lá e o Rian faz drag. Tá, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Ih, caramba, pera aí. Caí aqui, caí aqui. Tá, Riven e Yasuo sumiram, pera aí. Pegue ele, Rian. É. Ih, caramba, pera aí, muchachos, pera aí. Toma! Vai fugir não? Drag, drag, drag. Ele matou. Achou que ia fugir, né, cacadinho. Oi Tá, muchachas, vou fazer aqui Semblante, peraí Já volto Tô 9 barra 0 Yasubot, hein, Yasubot Não vou usar TP, peraí Precisa não Já foi Sobe lá, Rion, sobe, top Luta a ele, Rion, luta a ele Luta a ele, Rion Ok, assumido aqui de bot Vou chegar aí, peraí Corre, corre Cuidado com a armadilha Cuidado Corre, sai fora Aí, viu Cairo, mas peguei a errada Toma Tem aqui, Yasubot Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Toma Vem tranquilo Vem tranquilo Aê, muchachas Espera aí Opa, vem aqui, Raven Vem tranquilo Isso! Volta, volta, reseta. Muchachos, espera aí que eu vou terminar sem me lanter, espera aí. Já volto, já volto. Ai caramba, espera aí. Estou sem mana. Espera aí, espera aí. Caramba! Me matou! Espera aí, espera aí. Está tentando me matar, me ajuda! Caramba, me matou. Hum, é mesmo! Quase tudo aqui, nível máximo. Esse é o Blither A, que é o... Ataca com a arma de Mordekaiser. Aperta o mortal que puxa. E dá mais de 15% de penetração mágica. O indestrutivo que é o escudo dele. Aquela barrinha... Aquela barrinha branca. Quanto mais atacar, muchachos, mais aumenta aquilo ali, mais aumenta o escudo. E a ult que é o Rei da Morte é a outra dimensão. Na outra dimensão... Na outra dimensão tira tudo que é bom pro adversário. E dá mais dano ainda. Legal! Bem louco! Vamo-los, vamo-los! 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 Chegou aqui, Caim! Lá, drag, drag na cena. Espera aí, vamo-los, vamo-los, vamo-los! E aí, infernal, muchachos! De ataque, vamo-los! Vamo-los! Sshhhh Sshhhh Put one! Sshhhh Sshhhhh Sshhhhh! I'll heal-i-I'll heal in theifts! Sshhhh naaaasssss crime do crime só sai, só sai tá, guarda a battle ai ai, pera ai muchachas, a gente tem que tomar cuidado na hora, calma vamos tomar cuidado, vamo-los, vamo-los ww olha ele, olha ele ai caramba só sai, só sai outra dimensão, ai caramba ele bloqueou caramba ai, vamo-los ai, vamo-los anda junto ai, vamo-los ai, vamo-los anda junto vamo-los 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 Esse é o plano deles Ai caramba Que é isso muchachos, que é isso? Todo mundo morreu Caramba, que é isso? Que deselegante Infernal, Infernal Lá que estamos fazendo, estamos fazendo muchachos Eu sou bom Bota a base alguém, eu vou botar, 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 botar Ai caramba Fica alguém no mid levando lá com a tristana Corre negada Vai caramba Opa Caramba Que burro Todo mundo só vai junto em cima de mim Vou levar, vou levar, vou levar Vai muchachos vai Vai levando, leva ai que eu vou segurar Vai muchachos, consegue defender, vai 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 Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ihhh caramba, ihhh vai acabar muchachos, acabou Conseguimos Espero que tenham gostado Adios muchachos Tchau Tchau Tchau